Moa Amarela apresenta o Corpo Agora eu preciso me preparar para um lindo show de corpo Enquanto isso podemos falar sobre o que é este vídeo Este vídeo é um vídeo mostrando apenas o corpo sem a cabeça Se você ver, já verá outros vídeos assim, mas veja este, vai curtir muito O que é esse vídeo? O que é esse vídeo? Agora vamos chamar as minhas amigas Olha só que maneiro A Moa Amarela pintou a cabeça de invisível Amo quando ela faz isso, bicho Eu vou dar uma caneteada na cara dela, para aparecer a cara dela Melhorou? Eu vou voltar aqui com uma câmera para publicar isso na internet Publicar isso por quê? Com uma manchete dizendo assim, Fred Wilson, o horroroso Legal Eu quero ser conhecido como o horroroso Se eu achar uma câmera fotográfica, eu não falo, tá? Aqui, não é bem bacana fotográfica, é um bagulho aqui, mas tá Ele é legal Um tempo depois Não, a Moa Amarela já deve ter voltado O que é isso? Encolheu a cabeça? Eu acho que a Moa Amarela colocou um broche na sua cabeça e não consegue tirar Ah, consegui Fred, você é de novo por aqui? Que lixo Eu não sou um lixo Eu sou um corpo de fralda A Moa Amarela foi chutada para fora do vídeo Eu sou um bloco de fralda Eu sou um bloco de fralda É que eu estou fantasiado Que morto Olha, meu, era a mão de uma polio quebrada que a Moa Amarela tinha Eu estou com saudade dela Da fantasia de Bico dela Que eu não usava, ficava tão bonita Quem sabe esse mais um show do corpo me animar, né? É? Você não acha? Porque eu acho Show do corpo Show do corpo